Estamos aqui na Orla Estou atravessando para fazer um videozinho para vocês Da Praia do Pequerê É uma das principais praias aqui da Ilha Bela Bem movimentado hoje, véspera de Natal Então, aqui é Ilha Bela, Praia do Pequerê Agora eu estou indo aqui no mirante da Praia do Pequerê E vou dar uma ideia para vocês Do que é essa barra principal de praia aqui Olha a cor da água E olha que o mar ontem estava bem revolto Ali do outro lado, ó, já é o continente Território do estado de São Paulo E a cidade ali do outro lado é São Sebastião Onde você faz a travessia de balsa Para chegar de carro Ou de bicicleta ou a pé Aqui na Ilha Bela Você parte de balsa Ali de São Paulo Ali é Ubatuba, uma cidade bem lá embaixo Já no continente de São Paulo Os turistas chegando E aí Alan, aí há por aí Ilha Bela, São Paulo